E hoje a gente vai jogar Minecraft 1 bloco A mais nova série aqui no canal, então já vai deixando seu like, se inscreve aqui no canal E sem enrolação já bora pro vídeo E bom, como vocês já viram, eu estou em um bloco E por que não começar quebrando ele, que já duplamos uma terra E aqui já tá falando que sempre vai regenerar esse bloco de gel aqui É duas terras, três terras Agora temos uma madeira Mais uma madeira, que é muito bom por sinal E um baú com alguns negócios pra item, que eu esqueci o nome Alguns itens que vai ser um pouco inútil pra nós Mas a gente vai formar um baú O jogo de urubanés pra baixo, cara Mano, pra que isso, cara? Mano, o jogo fez isso de propósito, mano Não precisava Bom, pelo menos eu ganhei um baú e uma pá de madeira E bom, já parando pra falar A gente vai ter alguns objetivos aqui nessa série Como, por exemplo, no primeiro episódio A gente chegar no próximo estágio Que eu acho que vai ser o estágio de pedra E também um dos nossos objetivos vai ser conseguir ferramentas melhores Já de madeira, por conta que quebrar na mão é um pouco chato E ok, já temos algumas terras Então a gente já pode começar explodindo a nossa ilha Que já vai ser alguma coisa boa E é, faltou um bloquinho de terra Mas conseguimos um porquinho Na qual a gente ainda não vai dar nome pra ele Porque se por acaso eu dirba ele sem querer A culpa vai ser minha E bom, agora eu parei pra reparar que Aqui no nosso lado a gente tem Um visor onde mostra que a gente só está no tutorial No caso, no level 00 A gente está jogando sozinho Por conta que eu não tenho amigos E estamos na versão 1.21 Que pela primeira vez estou jogando nessa versão Ah, e também lembrando que o autor é o Gamers Rewatch Que quando estava ali pra baixar Pediu pra dar crédito ao criador Ou seja, vai estar na descrição do vídeo O nome dele e o canal E talvez o mapa se eu lembrar Se eu lembrar E também embaixo da nossa tela A gente mostra aqui Quanto de vida a gente tem Quantas kills eu já fiz E quantas mortes eu já tive No caso, eu já tive uma morte que foi injusta Ah, e já lembrando aqui Talvez no futuro próximo Eu vou adicionar umas shaders aqui Se por acaso não tiver nenhuma incompatibilidade Por conta que eu estou com mais de 131 bagulho Só pra melhorar o jogo Tipo assim Aqui está aparecendo Vim apenas 26 Só que eu tenho muito mais do que isso E bom, então vamos voltar a quebrar Por conta que a gente precisa já pra ir pra próxima fase E finalmente vem uma terra Pra eu poder colocar nesse espaço E ficar uma ilha 3x3 E vamos quebrar Mais um baú Agora a gente conseguiu Lapis Lazuli Carvão Bolas de Neve E mais esse bagulho Que eu não consigo falar o nome Ostrak, mano Sparingwad está em português de Portugal Que português de Portugal Não faz quase sentido nenhum E é pior que não está No idioma de português de Portugal E sim o português de Portugal Que está um pouco ruim essa tradução E vamos quebrar esse baú Pra ver se por acaso a gente evolui E não evoluímos E agora vocês podem parar pra perceber Que é aquela Aquele texto que tinha aqui falando do jogo Já não tem mais E temos madeira Um pouco de terra Que já é muito bom Mais madeira ainda Que está um pouquinho ruim de quebrar Mais madeira E ok, até o momento eu já tenho bastante recurso Que a gente já pode ampliar um pouco mais a nossa ilha E também fazer ferramentos melhores Porquanto que apenas uma pá de madeira Não serve pra muita coisa E que para vocês Por algum motivo Não saiba como fazer os recursos básicos do Minecraft Eu vou te passar um tutorial rapidão Bom, primeiramente Você vai pegar os troncos de madeira Vai colocar na craftinte Na fabricação do seu inventário E vai gerar a quantidade de madeira Que você conseguiu No caso Se chama tábua Depois a gente pega essas tábuas A gente coloca uma delas Pra fazer a bancada de trabalho E agora com essa bancada de trabalho nas mãos A gente coloca aqui embaixo E a gente faz os itens Como um graveto por exemplo Que você faz assim E depois a gente pega madeira e faz isso Bom Como eu estava dizendo A gente coloca assim Nesse jeito aqui Editor, corta essa parte aí Que eu fiz essa burada E bom Por enquanto a gente só vai precisar De um machado e uma pá Já que não vem nada demais Além de madeira Baú E também terra E agora Começou a anoitecer Que por um lado é o ruim E por outro lado é o bom E bom O lado ruim É que Porventura Pode ser que aconteça Que apareça monstros Em nossa ilha E por um lado bom A gente já está indo Pro dia 2 E para a nossa ilha Não ficar completamente escuro E pra que não nasça Basicamente nenhum mob A gente vai fazer uma tocha Já que Pra ficar melhor no vídeo E também por conta Que eu esqueci De instalar Uma textura Que melhora a iluminação Do jogo Prontinho Já fizemos a grafitação E a gente já pode Colocar a nossa tocha E sim Bora continuar Quebrando os blocos E bem Por algum motivo estranho O porco não está se mexendo Além da cabeça E ele não sai desse bloco E agora sim Bora por uma time lapse Pra ver se acontece Alguma coisa É Eu mal comecei A time lapse E já apareceu Gravel E bem Eu ia fazer a time lapse Só que eu parei Pra pensar E se a gente tentar Colocar um bloco Aqui embaixo Dessa madeira Mas isso A gente faz depois Já que eu prometi Uma time lapse E eu vou fazer Uma time lapse E é Como vocês viram Nessa time lapse De menos de 10 segundos Algumas coisas aconteceram A primeira coisa É que apareceu Finalmente Temos um bloco de grama Que vai começar a espalhar E também A gente conseguiu Um baú Que tinha água Aqui Vai ser muito bom Só que a gente Só tem um Agora deveria ter dois Que iria ser melhor E que porventura Vamos deixar guardado Junto com os outros itens E ok Até o momento Já começou A se espalhar grama Só que Não dá mais Pra saber direito Qual que seria a grama Portanto Tem essas partículas Em cima do bloco Que o primeiro bloco E bom Então vamos voltar A quebrar Por conta Se eu fiz Uma time lapse Vai acontecer Alguma coisa De importante De novo Como por exemplo Gravel Quer saber de uma coisa Eu vou colocar Um bloco Embaixo Da ali E essa vai ser A primeira tentativa E eu já consegui E agora Indo pra ter Segunda tentativa Eu coloquei No lado errado Mas o importante Que eu quase consegui E agora De terceira A gente vai conseguir Colocar o bloco De terra Embaixo Por conta Que a gente Colocou no lado errado Mas deu pra colocar Mas a gente Perdeu a nossa Primeira grama Assim Eu tenho um pouco De medo De falar A palavra Como que é A palavra mesmo Se eu falar Talvez vai acontecer Timelapse De alguma coisa Acontecer Tipo assim Das últimas vezes Que eu tentei Fazer uma timelapse Alguma coisa Aconteceu Por exemplo Agora não aconteceu nada Tipo assim Uma hora Talvez Vai acontecer Alguma coisa Tipo Acabei de ser Mudado de lugar E um baú De Um presente Que eu acho Que a gente Vai evoluir Tipo É A gente conseguiu O primeiro objetivo Que eu quero evoluir Mas a gente Vai sair do tutorial Então eu já não tenho Um pouco de certeza Ok Finalizamos E Primeiro tema É a planície Que Eu creio Que só vai ser Terra E é Vai ser terra Em madeira Então A gente já pode Riscar O primeiro objetivo Da nossa lista Que era Conseguir Mudar de nível Mesmo Mesmo Que assim A gente Saiu De um nível Fuleiro Para ir Para mais Outro Nível Fuleiro Mas A gente Conseguiu Nosso primeiro objetivo E também Já começou A amanhecer Que é Uma coisa Boa E olha Sendo bem Sincero A gente Já conseguiu Bater os dois Desafios Porque Pensa comigo Eu não vou Conseguir Ferramentas Muito melhores Até o momento De madeira Tipo A única Opção É madeira Ou madeira Por exemplo A gente Já conseguiu A nossa Nosso Machado E também A gente Conseguiu A nossa Pá Como vocês Estão vendo Ela teleportar Para lá Então A gente Já pode Listar Da nossa Lista Por tanto Que a gente Já tem Ferramentas Melhores Por tanto Quebrar Na mão Sinceramente É uma Porcaria E também Devido A nossas Quedas A gente Conseguiu Algumas Pá De madeira Que é Por conta Que a gente Ganha Fit De recuperação E também Uma coisa Que eu acabei De reparar É que Se a gente Clica A tab Aparece Quantos blocos A gente Já quebrou Até agora E Já deram Mais de 50 blocos Então Por que não Chega A 100 blocos Embora Para mais Uma time Lapse Que eu Acho Que eu Vou Conseguir Agora Talvez Isso Iria Acontecer Mesmo E que E também A gente Já está Logo Conseguindo Nosso Objetivo Por exemplo Falta Menos De 30 Blocos Nesse Exato Momento E Finalmente Vem Alguma Coisa Diferente Abóboras E se Eu Não Me Engano Quebra Com Machado Ou Com Enxada Mas Eu Não Lembro Perfeitamente Mesmo Que Finalmente Estamos Chegando Próximo Aos 90 Blocos E Agora Está Vindo Bastante Madeira Finalmente Mais Algumas Coisas Diferente Que Abóbora E Melancia Que É Alguma Coisa Boa E Voltamos A Blocos De Terra Finalmente Chegamos A Marca De 91 Blocos Então 92 93 94 97 98 99 E Conseguimos Nosso Último Objetivo Do Vídeo De Hoje E Vamos Ver O que A gente Conseguiu Até Agora Até Agora A gente Ampliu Um pouco Da Nossa Ilha Conseguimos Ferramentas Um Pouco Melhores Que Mesmo Que É De Madeira Já Alguma Coisa Boa Conseguimos Também Alimento Como Maçã Melancia E Também Conseguimos Uma Diversidade De Blocos E Até Muda De Pinheiro E É A gente Tá Fazendo Bastante Progresso Então Já Deixa Seu Like Se Inscreve No Canal Para Talvez A gente Passe Antiga Essa Série Se Você Estiver Gostando E Fui